olá meus amores tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem com vocês tá tá começando aqui mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser mais uma colab com as participações de uns amigos tá bom colocar aqui o link do canal deles e então vamos lá cada um tem a receita e a receita de hoje é 12 doce com três ingredientes tá bom só que o meu não vai ter três ingredientes porque eu ia fazer outra receita sem ser essa que eu vou fazer hoje tá bom porque eu me lembro de esquecer de comprar pra mim o ingrediente que eu ia fazer uma receita aí essa receita aqui só tem duas coisas mas eu coloco outro negócio aqui inventando coisa tá bom mas vamos lá com o vídeo a minha receita é gente tô nervosa a minha receita vai ser um doce caseiro tá bom doce de leite caseiro então vamos lá 10 de conversinha então vamos com o vídeo vamos lá olha só pessoal o que vai precisar para esse doce 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 de leite caseiro vai precisar de um litro de leite ó litro de leite de leite né tá aqui tem um litro acho mas tem e 4 xícaras de açúcar bom então vamos lá mostrar aqui para vocês como é que faz ó 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 primeiramente coloca o leite né e agora você bota quatro xícaras de açúcar uma duas três e quatro pronto já coloquei o açúcar e o leite agora vamos e agora nós vamos deixar vamos ligar o fogo já liguei o fogo é fogo médio mexendo sempre com a colher de pau se você tiver alguma se você não tiver uma colher de pau você mexe com a colher normal ou se não a concha tá bom até obter uma fervura de cerca de 15 minutos daqui 15 minutos eu estou de volta olha aí amores ó é agora diminui o fogo não sei se vocês estão conseguindo ver diminui o fogo diminui e deixa como é que fala como é que eu posso explicar para vocês vou mexendo até ficar virar um uma corzinha marrom clara por 45 minutos aí vocês ficam mexendo para não subir o leite tá bom olha olha aí pessoal como ficou eu paguei assim esse mesmo para que eu vou cansa demais ó olha só a consistência dele ó tá vendo virou um doce de leite caseiro vendo olha a cor dele aí pela coisa de quando eu tô mostrando aqui a cor aparecendo branca mas não é não tá aqui é uma coisa marrom clara pois é pessoal o vídeo hoje foi esse espero que vocês tenham gostado tá bom deixe seu like para estar me ajudando aí se você for novo aqui se inscreva ativa o sininho das notificações deixe seu like e vamos aí pessoal faço aí na casa de vocês tá bom é gravar e faz aí me marca no instagram tá bom que eu vou estar repostando todos os vídeos de vocês quem lá no instagram vocês façam vídeo no instagram e me marca tá bom vou colocar o instagram aqui ok vocês me segue lá aproveitando pessoal sigam os canais que eu vou colocar aí vai ser a grazi bernard e isaura moreira e o rafael vou colocar o link deles aqui é o ig não o link desculpa tá aí vocês sigam lá sigam no ades se inscreva no canal deles tchau tchau tchau